Pessoal, vamos falar da visita do chefe da CIA aqui no Brasil, o Sr. William J. Burns. Essa notícia foi sugerida pelo Rodrigo, 1985. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o William Burns, que é chefe da CIA, da Agência de Inteligência Americana, um dos top chefes lá, um dos caras mais lá em cima na agência, é uma pessoa importante, e veio passear aqui na América Latina, passou na Colômbia, passou aqui no Brasil. Isso, ninguém sabe o que ele veio fazer aqui, qual foi o recado que ele precisava dar, o que ele precisava conversar, mas certamente veja que esse tipo de assunto, o mais certo é meramente a visita dele ser a mensagem. Hoje em dia, esse negócio de trocar mensagem, o pessoal prefere trocar mensagem mesmo por meios eletrônicos, existem meios eletrônicos extremamente seguros para fazer isso hoje em dia. Então, as duas únicas possibilidades que restam para um chefe da CIA vir conversar com o presidente brasileiro e com o presidente da Colômbia, que são os dois maiores aliados americanos no continente, é justamente a sinalização de que ele está aqui, que os Estados Unidos estão por aqui, está ligado ao governo brasileiro e esse tipo de coisa. Isso é uma sinalização importante até para o governo Bolsonaro, porque, é lógico, havia o temor de que a presidência do Biden lá nos Estados Unidos mudasse as relações com o Brasil. O presidente Bolsonaro apoiou abertamente Trump, sempre teve um diálogo muito grande com o Trump, então, entrando um cara, o Biden, justamente que brigou muito com o Trump lá nos Estados Unidos, havia a expectativa de que talvez houvesse um congelamento nessas relações. Esse tipo de coisa é aquele negócio, é uma besteira, como eu falei, existem tantos interesses aí que a última coisa que esse pessoal presta atenção é ah, não, mas era amigo de não sei o que lá, não sei o que lá. E mesmo essas outras pautas que o pessoal fala, ah, não, aqui na coisa da Folha fala que não, que o governo americano estava querendo criticar o governo brasileiro porque, pela questão da Amazônia, para com isso, pô. Todo mundo sabe que essa pauta verde, essa pauta de não sei o que lá, isso é só discussão para jogar para a galera. Lógico que eles falam isso para a imprensa porque sabem que tem eleitores que dão importância a isso, então eles fazem esse joguinho, mas no final das contas, meu amigo, o objetivo de todo governo é o mesmo, é roubar mais impostos da população para enriquecer políticos e funcionários públicos. É sempre assim, todos os governos têm esse único objetivo e nessa cooperação entre governos, eles sempre vão estar do lado de cada um, vão estar um do lado do outro. O fato é, foi importante para o governo Bolsonaro por ele ter vindo aqui e mostrado que está ligado ao Bolsonaro e coisa e tal. Não achem que houve alguma informação transmitida, importante? Ah, não, foi ele que trouxe a informação lá do Zé Dirceu, lá do Daniel, que a gente falou mais cedo. Não, foi o cara da CIA que trouxe a informação para cá e coisa e tal. Não, não teve nada a ver isso, não. E também está o pessoal da Venezuela falando, não que, olha como os Estados Unidos estão querendo destruir a Venezuela, matar Nicolás Maduro, olha só, o cara da CIA vem no Brasil. Meu amigo, se eles tivessem que discutir esse tipo de coisa, eu não vou dizer que eles não discutam, não, mas se tivessem que discutir esse tipo de coisa, seria por uma linha segura, por mensagem segura. A vinda do cara aqui no Brasil, o único objetivo é só o objetivo diplomático, mostrar a importância, mostrar que os países estão ligados e coisa e tal. Tipicamente é isso. Agora, existe a possibilidade de ele ter vindo falar alguma coisa tão grave, mas tão grave, que não poderia nem se usar uma linha criptografada para falar esse tipo de coisa? É difícil imaginar uma situação assim, é algo realmente muito difícil de ser. Pode ser que seja uma coisa tão grave, mas tão grave, tão séria, mas tão séria, que mesmo usar esse tipo de linha poderia ser arriscado, então o cara veio falar diretamente aqui com o Bolsonaro, a reunião lá no Palácio do Planalto foi com o Bolsonaro, com os ministros da área militar, da área de inteligência brasileira, general Helena, coisa e tal. Então, assim, foi com o pessoal certo, mas é aquilo que eu falo. Esse tipo de coisa é muito mais o significado da própria presença dele aqui. Segundo o Bolsonaro, eles falaram principalmente sobre a China e alguma coisa sobre a situação aqui na América Latina. A Venezuela a gente não aguenta falar mais, mas olha a Argentina, para onde está indo o Chile, o que aconteceu na Bolívia, voltou a turma do Evo Morales e ainda botaram a presidente que estava lá no mandato tampão, que está presa, acusada de atos antidemocráticos. Realmente é um absurdo essa situação lá na Bolívia. A gente já falou sobre ela aqui em vídeos no passado. Realmente é algo sem sentido algum. Mas é aquilo que eu falei para vocês. É o Estado se insurgindo contra a diminuição do tamanho do Estado. Nenhum Estado gosta de diminuir. Aliás, na verdade, no final das contas, é impossível o Estado diminuir, mesmo que se tente, é impossível isso. Mas o Estado está se insurgindo contra essa tentativa que houve aqui na América Latina de livrar-se da esquerda, do socialismo. Por que o Estado gosta do socialismo? Porque ele tende a um Estado maior. E o Estado maior, o que acontece? Você tem... Cada pessoazinha lá dentro do Estado tem um pouco mais de poder, porque o Estado cresceu de tamanho. Então a tendência é sempre essa. Agora, se realmente as pessoas pensam de forma adequada, elas percebem que existe um risco muito grande de um Estado ficar maior do que a população. O Estado, essencialmente, é um parasita da população. Se o Estado fica grande demais e a população não consegue financiar o Estado, a gente chega em tragédias como o que a gente está vendo na Venezuela, como o que está acontecendo na Argentina, um descontrole da economia completo que acaba levando todo mundo para a pobreza, inclusive o próprio Estado. O Estado não sente tanto problema, porque ele tem muito mais poder para se livrar disso, para imprimir mais moeda, para aumentar o próprio salário, esse tipo de coisa. Mas, no final das contas, meu amigo, não tem como escapar totalmente disso daí. Na Venezuela, até pessoal funcionário público está se dando mal com essa história, no final das contas. Bom, o que o cara veio falar aqui? Veio falar sobre isso? Pode ser, pode não ser. Mas é o que eu estou falando para vocês. Conversa mesmo, meu amigo. Isso acontece por outros meios, por meios secretos de linhas seguras, meios seguros de comunicação. O que ele veio fazer aqui, muito provavelmente, foi só mesmo dar o status, a coisa da visita, inaugurar essa comunicação Brasil-Estados Unidos na era Biden. Eu, sinceramente, embora tenha gente falando aí que, ah, não, mas o cara foi ele que trouxe as informações do Daniel lá, José Dirceu, sobre não sei qual o Supremo, e não sei o que lá, ou trouxe informações muito sérias sobre um golpe em algum lugar aqui no Brasil, e não sei o que lá, eu não acredito, sinceramente, esse tipo de coisa seria falado por comunicação segura. O que está acontecendo aqui, a tentativa de golpe, que está aí, é patética, esse negócio aí, o pessoal levantando suspeita de corrupção, agora voltaram para a rachadinha, parece, tentaram o negócio da vacina, tentaram o negócio da pandemia, genocida, não deu. Aí arrumaram uma corrupção na vacina lá, que também não tinha nada ali, já desistiram disso, agora já partiram para a rachadinha. Acharam uma pessoa, ex-mulher de alguém, ex-mulher, meu amigo, é um problema realmente, acharam uma ex-mulher de alguém aí, que disse que não sei o que lá, que tinha rachadinha, não sei aonde. Tudo, um monte de coisa, já fulano disse que Beltrano fez, que não sei o que lá, não sei o que lá. Isso vai dar em alguma coisa? Só vai dar em mais encheção de saco, tentar botar isso em manchete da mídia, é o que eles têm, é o que eles vão jogar com isso, vão tentar encurralar o cara, porque como eu expliquei, o problema não é o PT, o PT não quer tirar Bolsonaro, o problema é o PSDB, o PSDB quer. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda, e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos, e vídeos com temas libertários, para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.